Meu noivo vai ranquear as minhas top 10 qualidades, vamos lá Fiel! Ranquea lá, amor de Deus Fidelidade Coloca em dois Por que em dois, amor? Eu sou a pessoa mais fiel nesse mundo Me cuida, que cuida de mim O seu autocuidado Sim Com você mesma 7 Meu Deus, eu achava que me cuidava mais Você botou 6, tá bom, 6 Ai, carinhoso 11? Tem? 10 Uai, véi! Não, dedo todo Vai, atencioso Eu sou famosinha 7 Meu Deus Paciente 10, bota no 10 Sincera 1 E-C-A-1 No Top 1 Eu sou muito sincera, gente Sabe conversar 3 Você acha que eu sei conversar, pensei que você ia botar 1? Depende da análise Do saber conversar